Eu sou bem natural, me descançando o mal A USA Devia essa glória pra mim, na doida eu me perca A Xaninca Pageta e sonhos, pageta e sonhos A Xaninca Água, rainha e fogo 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 Senti alegria no meu corpo, o meu de todo Falei com criaturas, desafiei Desafiei, desafiei Desafiei, desafiei Desafiei A natureza está curada Os campas celebram a cura da terra Camarambis A Yubassá A vitória do seu fim A cura vem destino A Yubassá Sobrenatural, um cidadão animal A Yubassá Bebida da floresta A Xanigão A Xanigão A Xanigão A Xanigão A Xanigão Água, rainha e fogo 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 Obrigado.